salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui com o arduino a gente vai fazer um projetinho diferente vamos fazer uma bubinadeira para transformadores bubinas mesmo motores beleza a gente vai fazer só a parte elétrica eletrônica e aqui eu tô configurando um display que eu costumizei display 16 por 2 joia joia eu só troquei o lado né inverti a direção aqui a ligação é a mesma beleza bom esse aqui é o nosso projeto a gente tem três botões que é o start up o pause down e o stop set a gente também vai colocar um buzzer para fazer um somzinho de quando terminar isso aqui é opcional temos um transistinho resistor zinho aqui que vai ativar o relé para poder ligar o motor motor que vai fazer a bobinagem e aqui a gente tem um sisteminha com o smith aqui a gente coloca um imã na polia toda vez que ele encostar no smith ele vai enviar um sinalzinho para o arduino dizendo que uma volta foi contada ok é isso aí simples simples bom vamos o nosso projeto vamos aqui para o sketch e a primeira coisa que a gente vai fazer é definir os pinos eu vou definir aqui o start up vai ser o pino zero vou definir o pause down e no 1 vou definir o buzzer que é o alto-falante eu vou definir o stop set o pino 2 o buzzer 3 e o sensor das voltas pino 12 ok o pessoal pode escolher o pino que quiser vou colocar aqui o relé do motor no pino 13 jóia bom agora a gente vai colocar as funções que nós vamos usar no nosso programa vai ser uma cruzom por e sete o número de voltas a gente vai definir né configurar a rebobinar que é a função principal e é isso aí vamos também está incluindo aqui o e pronto h a gente vai guardar as configurações na memória do arduino e vamos também colocar o liquid crystal para poder controlar o display e já vou criar um objeto aqui como de costume liquid crystal chamar de lcd vou colocar os pinos padrão as constantes a 0 até 5 beleza vamos configurar todos os pinos aqui aqui e os botões como input input pull up sensor também e o relé e o buzzer são saídas né vai sair um sinal para ligar o relé e para tocar som ok output vamos inicializar aqui o nosso display 16 por 2 vamos também enviar aí o nosso texto de teste robinadeira e arduino ok na linha de cima na linha de baixo vamos exportar aqui o binário salvar aí dentro da mesma pastinha que nem a gente fez no tutorial passado ok compilou joia tá aqui salvo agora a gente vai para o proteus para o nosso projeto dá dois cliques aqui no arduino e vamos pegar o endereço do nosso documento robinadeira.inno.standard.exe ok vamos testar joia joia escreveu ali o nosso texto bacana bom mas ficou muito simples eu vou fazer uma animação que nem a gente fez para o tid do course se o pessoal quiser dar uma olhadinha aí no nosso vídeo que ficou bacana beleza eu vou posicionar os textos quase escondidos vou colocar aqui em 10 vou empurrar ele para a direita e aqui embaixo eu vou fazer o mesmo com o texto arduino vou colocar em 12 ok deixa eu mostrar aqui ó eles vão ficar quase escondidos beleza o que que eu vou fazer com isso eu vou puxar eles para fazer uma animação vou usar aqui o lasso for ele vai contar sete vezes e eu vou estar chamando a função lcd ponto scroll display left ele vai estar puxando texto vou colocar a velocidade aqui em 200 milissegundos e vamos testar para a gente ver belezinha joia joia ficou bacana isso aí só que eu ainda vou fazer mais eu vou puxar ela e esconder ele vai aparecer vai esperar um segundo e vai sumir ok aqui eu vou colocar o laço em 18 para poder esconder o texto vou colocar um segundo de espera isso aqui tudo é a gosto né e vamos fazer um teste para ver foi bacana ficou mais legal agora a gente começa o programa depois disso eu já vou iniciar chamando o reset para a gente poder posicionar tudo inicializar nossas variáveis etc vou criar a função aqui embaixo reset de tipo void para poder configurar as variáveis elas tem que existir né então vamos lá criá-las primeiro vai ser o número de voltas o número de espiras e o valor anterior ok todo mundo de tipo inteiro embaixo eu vou criar a variável cont vai ser boleana quando ela for verdadeira está contando aqui embaixo no reset a gente já vai posicionar o display zero zero vamos enviar o texto start ou set ou você começa ou você configura belezinha vou passar o cont aqui com o falso ele só vai contar quando eu pressionar o botão quando eu fizer a minha escolha vou colocar o valor inicial aqui com 10 só para testar o valor anterior igual ao número de espiras depois a gente explica isso e eu vou chamar a função rebobinar vou criar ela também ok ela que vai exibir tudo ali os valores numéricos vou pausar o programa aqui com while enquanto eu não pressionar o botão de start ele vai ficar preso aqui ok é isso aí é está aqui rebobinar vou criar a função aqui não vou pôr nada só para a gente testar mesmo rebobinar eu vou criar uma variávelzinha estática tipo boleana vai ser a nossa chavinha aqui eu vou passar ela com zero ok eu vou fazer aqui o seguinte se caso o cont for verdadeiro mandei contar ele vai acionar o relé para a gente para poder o motor começar a rodar e fazer a contagem relé underline mt acionado height belezinha é isso aí já dá para a gente fazer um teste o cont agora é falso não vai fazer nada né vamos ver até aqui ok robinadeira arduino sumiu o texto ah não exibiu nada porque está faltando limpar o display vamos vir aqui depois da animação lcd.clear e é isso aí vamos testar de novo robinadeira arduino beleza start ou set ok o pessoal pode pôr o texto que achar melhor aí bom agora a gente vai aqui na rebobinar não sei se é rebobinar ou bobinar e se caso o número de espiras for maior que o valor anterior a gente vai estar ajustando a posição dos dígitos toda vez que ele for 9 eu vou estar empurrando ele para a esquerda para poder ele se alinhar tem uma função que faz isso mas eu testei aqui ela não está funcionando então beleza fiz essa gambiarra aqui toda vez que for múltiplo de 10 e o número for igual a 9 eu vou passar o valor das espiras para ser igual ao anterior assim ele não entra aqui de novo vou posicionar o cursor em 01 que é a linha de baixo e vou apagar o dígito que estava antes fazendo esse essa gambiarrinha aqui ok vai exibir um texto vazio beleza agora a gente vai mexer com o dígito de baixo que são os números eu vou colocar o 7 cursor em 7 posições eu quero que ele apareça no meio o pessoal põe aí a gosto 7 por 1 vou exibir o número de espiras ok vamos testar para ver estou no ponto e vírgula aqui vamos ver combinadeira Arduino exibiu ali a escolha e o número apareceu o valor 0 não está dando certo eu coloquei 10 vamos ver o que é ah sim eu esqueci de passar o valor do número de voltas para as espiras só isso agora sim ele vai receber o 10 testando bacana ali o 10 funcionou bom vamos continuar tem bastante coisa para fazer ainda bom agora eu vou fazer que nem no tutorial do time de máquina se caso eu pressionar o stop ou o 7 eu vou lá para configurar o número de voltas vou chamar a função def voltas belezinha e definir ali ok se eu pressionar o start ele começa a contar se eu pressionar o 7 ele vai configurar aqui eu tenho que preparar se eu pressionar o start eu vou ativar o count ele vai passar a ser verdadeiro agora está valendo eu vou posicionar o cursor para eu poder escrever no texto de cima contando beleza e ah eu tenho que criar a função pelo menos nem que seja vazia para não dar erro beleza definir voltas ok agora vamos testar para ver joia joia beleza beleza agora eu escolho contando ok com o valor ali bom ainda falta fazer o resto né vou contando aqui é verdadeiro agora a gente vai poder utilizar o count bom eu vou estar chamando a nossa função rebobinar o tempo todo então vou colocar aqui dentro do loop rebobinar ela só vai acionar quando o count for verdadeiro pelo menos essa parte vamos testar para ver beleza calma aí ansiedade pressionei aqui contar o motor já está girando porque acionou o relé ok testar de novo olha o relé desarmado está parado está parado ele vai passar o imã ali e mandar uma mensagem para o Arduino só que ele não vai fazer isso porque o simulador não faz para isso eu coloquei um botãozinho ali beleza acionou ali o relé para a gente então vamos continuar beleza quando eu tiver acionado o relé eu vou verificar se eu tenho espiras para poder enrolar e eu também vou verificar se o sensor foi ativado se o sensor foi ativado e o que é verdadeiro eu vou limpar o display 01 LCD com espaço vazio vou tirar uma das espiras ele acabou de dar uma volta e vou colocar essa chavinha aqui para o sensor para o sensor não enroscar ok ele aciona e só vai acionar outra vez quando der uma volta vamos testar para a gente ver beleza contando o motor está girando aqui eu simulo que o imã passou ali porque o proteus não faz isso então eu pressiono esse botão está contando 987 e vai contando até zerar quando ele zerar a gente dá um alarme um apito qualquer coisa assim dizendo que acabou a contagem também tem que parar o motor a gente vai fazer isso depois assim e quando eu seguro mesmo que o imã pare ele não conta mais ele só vai contar quando ele sair e voltar de novo por isso eu coloquei aquela instrução ali bacana essa key aqui bom vamos continuar se acaso acabou o número de espiras a gente já contou tudo eu vou escrever o texto terminado e vou fechar o relé deixa eu colocar aqui o relé como low desligou o motor ok eu também vou fazer um sonzinho mas isso para o próximo tutorial bom já chamei a função de som eu tenho que criá-la aqui mesmo vazia depois a gente vê isso depois que ele tocar o som ele vai parar por um segundo e vai chamar o reset para começar tudo de novo ok vamos testar para a gente ver animação start ou set vou começar agora posso contar quando acabar o tempo eu desligo o motor beleza já é joia e aqui eu já quero que ele volte com o valor programado que é para a pessoa já pegar o outro já fazer direto não perder tempo ok vamos continuar agora a gente vai fazer o pause suponhamos que quebrou o fio ou a pessoa quis parar para fazer alguma coisa tomar um cafezinho então aqui se digital read pause a pessoa pressionou o botãozinho de pause eu vou escrever pause aqui no texto uma aspas aqui a gente vai desligar o relé para poder o motor parar nós vamos pausar o programa com o while enquanto eu não pressionar o start start up aqui ele fica pausado dentro do pause vou colocar uma opção para a gente fechar o programa a pessoa pausou e não quero continuar mais ela vai ali e aperta o stop ok e no stop eu também tenho que colocar uma pausa com o laço while eu não posso sair com o botão pressionado então enquanto eu pressionar o stop fico preso quando eu soltar ele dá um reset e cancela a operação belezinha beleza quando eu recomeçar eu soltei o pause eu tenho que voltar a contar então eu vou colocar o display de novo vai exibir contando novamente vou ligar o relé do motor outra vez o motor vai voltar a rodar com height e é isso aí aqui deu um erro não é stop down é stop set beleza confundi aqui já é a joia agora vamos testar para ver tem bastante coisa agora para ver assim mesmo já apertei start ligou o motor ok está ali passando o imã e acionando a contagem agora se eu pressionar pause aparece pause ali ok o motor parou de rodar e agora se eu apertar start não funcionou vou ver o que aconteceu nem stop né ah o stop funcionou stop cancelou tudo beleza cancelou e voltou com o valor que a gente programou antes que é o 10 está outra vez está outra vez stop direto já funciona só o start que não está indo bom vamos continuar aqui faltou mais um else agora se eu não quiser pausar eu quiser dar um stop direto então vou colocar essa opção aqui se caso eu pressionei o stop set eu quero parar eu vou desligar o relé de uma vez com low vou colocar while porque eu tenho que soltar o botão né só que eu vou colocar depois desligar o relé depois de o motor parar ok por segurança e aí ele chama o reset aqui não é digital write é digital read eu vou estar lendo o botão ok vamos agora agora vai belezinha animação nada funciona só vai funcionar quando começar contando deu stop voltou a configuração testar de novo deu stop é isso aí vou testar outra vez vamos tentar o pause jóia deu pause vamos tentar o start ainda não funciona acalma aí que eu vou ver o que é o stop está funcionando beleza está zerando tudo ali e vamos continuar vamos ver aqui aonde que eu errei reset é aqui mesmo é aqui mesmo rebobinar assim aqui é quando pressionar o botão pressionar tem que pôr exclamação jóia e aqui embaixo também quando eu pressionar eu pauso o programa só quando eu soltar que ele dá o reset e é isso aí agora vai funcionar vamos testar para a gente ver animação beleza start está contando pause agora eu escolho se eu vou continuar continuando ok pause novamente se eu desistir ele volta para o zero no 10 no caso bacana jóia jóia nosso sistema funcionando aí belezinha vamos continuar no próximo tutorial a gente vai estar mudando a configuração o número de voltas eu quero mais 100 1000 beleza também a gente vai gravar isso na memória Apple do Arduino para quando você chegar não ter que ficar programando de novo fica ali um padrão e vamos fazer o som também fazer tocar o apitinho quando terminar a contagem ok beleza espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e até a próxima aí galera não se esqueçam de se inscrever no nosso canal beleza comente aí para a gente bater um papo valeu não se esqueçam Transcrição e Legendas Pedro Negri